Tá faltando eu aí, viu? Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha E tá se a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, ai, ai Eu nem gosto de indireta, amor E vai por mim que a gente se completa Tampe a panela, ai, ai Eu nem gosto de indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Simbora, Natan, réu, el Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Então se a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu nem gosto de indireta, amor Vai por mim que a gente se completa Tampe a panela, ai, ai, ai Eu nem gosto de indireta, amor Vai por mim que a gente se completa Tampe a panela, ai, ai, ai Eu nem gosto de indireta, amor Vai por mim que a gente se completa Tampe a panela, ai, ai, ai Eu nem gosto de indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa